Novinha da boca pequena, ela é sensação Passagem com biquinho, rosca com a mão O Lampião que me falou que ela é sensação Passagem com biquinho, rosca com a mão Com piscinha demais, ela acativar Com piscinha demais, ela acativar O mamã olhando pro pai O mamã olhando pro pai O cheiro de atenção O mamã olhando pro pai O mamã olhando pro pai Oi, se cor cê traga, che vai Tá delícia, tá demais Se você traga, se vai, tá deliciada demais Se você traga, se vai, tá deliciada demais Se você traga, se vai, tá deliciada demais Mamã olhando pro pai Mamã olhando pro pai Mamã olhando pro pai Mamã olhando pro pai